A TV Novo Momento hoje conversa com o Marcos Fontes, que é candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste pelo PSL. O Marcos é um jovem de 24 anos, formado em gestão pública. Em 2018 foi candidato a deputado estadual e teve 16.309 votos. Naquele ano foi o deputado estadual mais votado de Santa Bárbara, né? E acabou ficando como suplente. Seja bem-vindo à TV Novo Momento, Marcos. Bom, muito obrigado, Aline, a todos os amigos que também acompanham o portal Novo Momento. Para mim é um motivo de muita alegria, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos começar. Marcos, por que você quer ser e por que você acha que você deve ser o prefeito de Santa Bárbara? Boa pergunta. Gratidão. Eu acho que a nossa vida, o nosso percurso, a nossa caminhada, ela é duas mãos que precisam realmente ter essa gratidão. Eu quero ser prefeito da minha cidade para colaborar com o crescimento da minha cidade de forma pujante. A gente percebe que Santa Bárbara cresceu muito, muita coisa já foi feita até aqui e tem muita coisa ainda para se fazer. E eu quero dispor da minha juventude, dos meus projetos, das minhas ideias para a minha cidade, dispor aí do meu melhor momento para poder fazer pela minha cidade. Santa Bárbara do Oeste me deu a minha família, me deu a minha, hoje, empresa também de comunicação. Então é gratidão por tudo que Santa Bárbara já me deu. E eu acredito muito, Aline, que Santa Bárbara precisa dessa oxigenação no que tange o cargo executivo. Qual seria a sua primeira medida no cargo caso você seja eleito prefeito da cidade? Bom, perceba, a maior dificuldade que temos na cidade é a questão financeira. Então a gente precisa urgentemente superar essas questões. E como prefeito, a primeira medida que irei tomar é justamente a redução salarial do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Por quê? Primeiro, porque fere a Constituição. Hoje o prefeito de Santa Bárbara ganha mais que o governador. Isso não pode acontecer. E segundo, por quê? A gente vê o modelo de mundo que a gente tem hoje. Estamos passando por uma pandemia jamais vista, jamais prevista. Isso reflete no dia a dia de qualquer cidadão. E em Santa Bárbara não é diferente. Nós temos pais e mães de famílias que foram dispensados, outros recontratados para ganhar 50% do que ganhava, mas teve que ir. Foi feito um sacrifício por parte do cidadão, porque ele não deixaria a família passar por necessidade, não deixaria as contas vencer. Então ele fez um sacrifício. E por que que não a classe política também não pode fazer? Então eleito prefeito, nós iremos readequar esse valor, vamos praticar essa redução. E iremos também ainda no campo financeiro, reavaliar todos os contratos com fornecedores da prefeitura, reavaliar contratos de aluguéis. Com certeza, com essas ações, iremos aí saudar, poupar um recurso importante para a gestão financeira da cidade. Muito bem. Marcos, dos quatro candidatos que Santa Bárbara tem hoje, qual você considera o seu maior adversário? Bom, meu maior adversário sou eu mesmo. Eu tenho que me superar ali no dia a dia. Temos bons candidatos na cidade, todos aí defendendo os teus projetos, enfim, com o teu grupo político. Eu venho para o processo de forma solo. E é por isso que eu tenho que vencer isso. Eu não tenho coligações, não tenho amarrações partidárias. Isso, por um outro lado, é uma escolha pessoal minha e do meu grupo. Por quê? Quero ser prefeito, Aline, para bem governar a cidade. Não quero ser prefeito para ficar com o rabo preso, para ter amarração ou devendo favores a grupos políticos que me apoiaram para chegar a ser eleito. É por isso que nós escolhemos seguir o processo de forma solo nessas eleições. Não tenho nenhuma coligação. Isso me dá condições, se eleito prefeito, de indicar pessoas para secretarias de conhecimento técnico e de trânsito já nessas áreas. Por exemplo, eu não vou ter a barganha de indicar para a saúde alguém que só porque me apoiou na eleição. Vou colocar alguém que entende da área da saúde. E o melhor, se não funcionar eu vou ter condições de trocá-lo ou trocá-lo. Então é isso que eu defendo na nossa campanha, no nosso projeto. Essa independência, essa isenção política vai fazer funcionar o nosso governo em todas as áreas. Então eu acho que o meu maior oponente sou eu mesmo que vou ter que vencer muitos outros candidatos que estão aí com mais de 100 candidatos a vereadores justamente por essa junção, essas coligações que, ao meu ver, não vai fazer funcionar a cidade. Uma nota para o atual prefeito da cidade. Bom, atual prefeito, Denis Andia, o primeiro prefeito reeleito na história da cidade, com seus méritos, muita coisa se foi feita, muita coisa avançou na cidade. E isso é uma opinião pessoal, inclusive minha, como cidadão barbarensse. Eu acho que foi muito bom os oito anos que a gente teve a gestão Andia na cidade. Então, bem mais do que eu sozinho falar, foram os eleitores que, em 2016, deu a ele essa reeleição inédita. Então eu acho que ficou muito evidente essa aceitação que o governo dele teve no primeiro mandato, naquele primeiro momento, que deu aí condições que ele fosse reeleito. Então hoje a minha avaliação, como um cidadão, eu daria ao prefeito nota oito. Muito bem. Para encerrar essa entrevista, então, Marcos, gostaria que você deixasse um recado para os eleitores. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer a vocês, Aline, Portal Novo Momento, a você que está acompanhando esse vídeo também, dizer que nós podemos, sim, fazer a diferença e a política é o canal de instrumento, é o instrumento maior que temos de transformação na sociedade. Então, pedir para que você não desista, não abra mão do seu município, não anule o seu voto, não vote em branco, não se abstenha. Participe, sim, desse ato democrático, avalie. E em Santa Bárbara, Aline, está muito fácil, temos apenas quatro candidatos a prefeito. Avalie o candidato que você se veja nele, porque a gente tem que votar e votar consciente. Veja o candidato que tem condições de governar a cidade sem amarração, que defende a redução salarial do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, que tenha condições, inclusive, Aline, de atuar por mais recursos na cidade. A gente não disse aqui, mas eu estou no PSL, que é o maior partido político do país. Teremos condições de trazer ainda mais recursos para a cidade. Graças a Deus, consegui trazer recursos importantes já para a cidade no ano passado. E, como prefeito, certamente isso irá ser ainda mais evidente, pulsante, nós iremos trazer mais recursos para a cidade. Então, é esse o meu recado, não anule o seu voto, vote consciente, participe desse ato democrático. Muito se foi feito na cidade, mas ainda há muito para se fazer. E é por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição. A Prev Novo Momento fica por aqui. Até a próxima!